Antes de começar esse vídeo, eu fiz uma espécie de exercício que eu sugiro a você, principalmente se você tiver Twitter, né? Entra lá na sua conta, vai na área de pesquisa e digita Nicão Sono, Rafael Veiga Sono Atlético Digita Vitor Bueno Sono Atlético Vitor Bueno Dorme Atlético Terães Preguiçoso Atlético Zapeli Preguiçoso Atlético Parece que é uma linhagem que vem desde antes de 2016 Que primeiro teve o Nicão, em algum momento chegou-se até o Vina Aí passou por jogadores como o Guilherme, como o Lúcio Aí chegou o momento do Veiga Depois foi, enfim, outro jogo O Nicão voltou a ser criticado com esse teor Aí você teve depois o Terães, Vitor Bueno e agora o Bruno Zapeli Eu não estou falando que a torcida está 100% errada, não Mas eu quero entender isso Porque isso é um fenômeno quase E olha que eu não vou falar só de jogadores de meio campo, não Jogadores como, por exemplo, Jonathan, Abner, o próprio Pablo Jogadores tecnicamente mais capazes Em algum momento eles são taxados de jogadores preguiçosos De jogadores pouco competitivos E eu vou lembrar De uma conversa que eu tive com uma pessoa muito foda que trabalhou no Atlético Que já teve quadro ali atrás Uma vez, antes de sonhar trabalhar com o Atlético Foi em 2015 Ou 16 Quando eu entrevistei ela Quando eu estava no Esporte, era ativo E essa pessoa me falou o seguinte Todo jogador A comissão técnica, o treinador, o profissional Ele faz um balanço Em relação a Capacidade técnica E a capacidade competitiva desse cara Capacidade de jogo sem bola desse cara Quando a gente fala Que um jogador como Nicão Como Terange, como Zappelli, como Jonathan, como Abner São jogadores preguiçosos É porque Se sente uma ausência deles competindo Talvez Talvez seja isso Eu não estou na cabeça do torcedor que Gerou essa crítica Mas eu acredito que também tem algo por aí Levando isso em consideração Você tem que entender Que dentro de um time Existem jogadores de características diferentes Jogadores que Vão ter mais posse Jogadores que vão ter mais controle Jogadores que vão Optar pela jogada Um pouco mais difícil Que são jogadores mais talentosos E jogadores Mais brutos Mais competitivos De um jogo mais simples E dentro dessa balança Por exemplo Na balança do Nicão Ele não tinha tanta recomposição Mas quando a bola chegava nele Ele decidia Tinha finalização Tinha uma diagonal muito boa Bons cruzamentos E por isso que a recomposição dele Em algum momento Não era tão criticada Porque ele entregava um retorno O Terence Também tinha dificuldade de pressionar Mas era um cara que finalizava Bem de longe Apareceram os momentos Mais decisivos Cheia de drible Era habilidoso Aí você bota na Balança do Terence Passa batido Ele não pressionar tanto Porque ele te oferece Outras coisas Aí se você for ver De um jogador Que fez sucesso Recentemente Por ser um cara de mais Raça É difícil pensar Mano Porque a torcida do Atlético Ela é uma torcida Que nesse sentido Acho que ela está cada vez Mais exigente Mas sei lá O porra O Canob Por que Muita gente valoriza Essa Essa capacidade De ser um jogador voluntarioso Pressionar Disputar Recuperar a bola Do Canob Porque ele tem que entregar isso Porque ele não é tão habilidoso Quanto o Terence Ele não é tão decisivo Quanto o Nicão Ele não tem uma batida Tão boa De ir fora da área E cria tantas jogadas Quanto o Vitor Bueno Ele não é tão habilidoso Não tem tanta capacidade De passe Quanto usa pele Então Ele vai ter que recompensar A contribuição dele no time De alguma outra maneira Sei lá Um jogador que foi campeão Pelo Atlético O volante Richard Que jogou boa parte Daquela campanha de 2021 O Richard tinha que correr Por os três Porque era maneira De ele se manter titular O Vitinho Enquanto também estava no time Ele se justificava De outra maneira Não era pressionando Tanto Disputando tanto Competindo tanto Mas era quando a bola Chegando nele Batia pro gol E fazia gol Se a gente pegar Os principais times Do futebol brasileiro Também é por aí O Arrascaeta Não é o cara mais Voluntarioso do mundo Mas a balança Do Arrascaeta Justifica ele A balança do Rafael Veiga Justifica ele A balança De outros jogadores Assim De um nível mais alto Do Ganso Justifica ele Aí você tem que Tentar entender Dentro do contexto Você precisa mais De um jogador Voluntarioso Ou você precisa mais De um jogador Técnico Talentoso Habilidoso O Zapeli Pra mim Eu acho que ele Tá tentando Cada vez mais Se doar na pressão Em jogo sem bola Em transições Mas óbvio O que fala Mais alto Do Zapeli É a capacidade Técnica dele Então assim Dentro da balança Dele O que vai pesar Mais É o fato De ele ser um jogador Muito técnico Muito habilidoso Com uma visão de jogo Muito boa Com uma capacidade De acelerar jogo Muito forte Isso pode soar Que ele seja preguiçoso Talvez Porque ele Não vai estar Sempre disputando Ele não vai estar Sempre competindo Mas ele entrega Algo pro time Que por exemplo Na escalação de hoje O Gumura e Alex Santana Não entregavam Então você De alguma maneira Vai tentar equilibrar Com outras peças Pra O que o Zapeli Não te oferece Ser recompensado Por o Gumura e Alex E o que o Zapeli Oferece O Gumura e Alex Não vão poder suprir Eu recebi até um comentário No Twitter Muito bom Muito bom mesmo Que eu queria ler aqui Pra vocês Um comentário Do Do Rodrigo Acho que é Rodrigo Romulo Enfim Ele fez um comentário Excelente Tiagão Boa noite Uma dúvida Genuína Você acha que Hoje em dia Com o jogo Posicional O que é o jogo Posicional Um jogo Que os jogadores Geram vantagem A partir da postura Do corpo Os jogadores Que são mais Obdientes Taticamente São considerados Sono Pois como estão Sempre bem posicionados Evitam Algum corre-corre Desnecessário E eu acho Janela aberta Janela aberta De passe O Eric Sentiu dificuldade Não deu passe O Zapelli Contornou o marcador Apareceu No outro lado Das costas Do marcador O Eric Tinha outra Janela de passe O Eric Remediou E não conseguiu Dar essa bola O Zapelli O Zapelli Ele se movimentou De maneira discreta Duas vezes E se botou Numa posição De receber a bola Para dominar E progredir E os companheiros Também não fizeram Essa bola Chegando Então assim Olha como A capacidade técnica Do Zapelli Faria Ele dar esse passe Controculidade E botar O companheiro dele Numa posição De progressão E o passe Que o Eric Não teve Evitou Que o Zapelli Estivesse Numa posição De progressão Então assim É difícil Cara Tem mil fatores Correr certo Essa questão Da balança Sabe O fato Também de Da bola Ter que chegar Até ele Eu vejo muito isso Ah mas o cara Tal sumiu no jogo Gente O camisa 10 Joga atrás Do centroavante O camisa 10 Não joga na origem Da jogada Se esse camisa 10 Vier no pé Dos zagueiros Pegar a bola Para progredir Quando a bola Chega Na zona Onde ele deve estar Não vai ter ninguém Então em muitos Momentos também E não falando Só do Zapelli Mas de todos Esses jogadores Principalmente do Terence Que o Atlético Tinha muita dificuldade De fazer essa transição Ofensiva O que aconteceu Foi que o Atlético Não conseguiu levar a bola Até o camisa 10 O camisa 10 Ele estava na posição Dele ali Preparado Para desequilibrar Preparado Para o lance técnico Com maior capacidade Só que a bola Não chegou até ele O futebol É um jogo coletivo Os jogadores Mais capacitados Tecnicamente Eles também Têm que fazer Essa bola Se movimentar Mas a bola De alguma maneira Se você for parar Para pensar Você tem a primeira linha Você tem a linha Dos volantes Você tem os pontos Com algum movimento baixo Você pode ter até Três linhas Até essa bola Chegar até você Se você te botar A responsabilidade Com a camisa 10 Vibus Cada jogo Toda hora Ele vai ter Mais uma camada De marcação Para superar Ele vai ter Mais desgaste Ele vai morrer Muito mais cedo Então assim Também é um ponto E repito Não é um vídeo Só sobre o Zapeli É um vídeo Também sobre o Zapeli Que é um jogador Que eu gosto muito Até por ser Esse cara Com capacidade técnica E entendo Que na balança Do Zapeli A capacidade técnica Dele fala mais alto Do que Assim Outras questões Que o Zapeli Pode não ter Eu não vejo o Zapeli Sendo o cara Mais voluntarioso Mesmo mais competitivo Mesmo mais parte do jogo Mas assim É Eu ainda acho Que vale a pena Eu ainda acho Que vale a pena De verdade Valeu pessoal Espero ter sido claro Qualquer coisa Manda eu pro caralho Que tá tudo certo também Lembra de deixar o like